Novo Magi, meu segredo, cheiro verde, mais detalhes logo após a vinheta, soledeu aí, tem uma show, o link está todo, roda a vinheta aqui, tu? Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida, eu sou a Vichu desu, gen gen gira gira, yoroshiku onegaishimasu, seja muito bem-vindos, que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, pim! Novo Magi, meu segredo, cheiro verde com cebolinha, essa alcinha, 49 gramas, sete unidades, contém sete sticks de sete gramas cada, e preço dela é R$ 4,09. Tempero granulado, meu temperinho favorito, é uma combinação única, é muito versátil e que acrescenta um sabor todo especial para seus pratos, dispensa o uso de sal, sabor incrível, é cheirinho irresistível, o sabor é intenso, a Magi é uma marca pertencente ao grupo Nestlé, sempre com qualidade e sabor, é um tempero saboroso e a embalagem com visual bem atrativo, ótimo para temperar tudo o que você faz, dando aquele toque especial, muito sabor às refeições, e deixa eu abrir a embalagem, deixa eu mostrar para vocês dentro, vamos ver como é que é dentro, aqui ó, tem uns sete sticks, contém sete unidades, cor dela amarelo, amarelo com verdinho, então é isso. Olha que lindo, né? As cores são lindas, verde e amarelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização, me laçando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo, novo Magi, meu segredo, cheiro verde! Uhul! Se ele ama, amare machuca, saia da canja em tempo, beijo de luzes, vai, vai, dá pra se movimentar! Reforçando o canal da Japinha Colorida, gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão e a gente não ter reconhecimento, é tão triste! Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Obrigado! Uhul! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.